Fran, e quando não conhece a mãe biológica e não teve uma boa relação com a mãe adotiva, tem que fazer o processo de resgate com as duas mães? Tem que, Manu. Acho que eu já falei de adoção, deve ter lá no canal o vídeo de adoção, se não tiver é dentro de poucos dias, talvez entre. A mãe adotiva, ela sempre traz alguma frequência energética, algumas questões que já tem no teu sistema biológico, né? Então isso é bem comum. A sua mãe adotiva, ela pode servir de reflexo. Às vezes o que você não gosta nela é porque você precisa ver dentro de você, né? Então quando a gente faz o resgate, quando a gente dá o lugar pra cada um, fica mais fácil de a gente entender isso, tá bom, meu amor? Mas tem que ser feito com as duas sim. Mesmo que não conhece, a gente não vai ver fisicamente ela, a gente vai ver energeticamente, sentir aquele campo da energia dela.